São inúmeras as razões que levam a pessoa a viver nas ruas. Cada um tem a sua história. No caso de Michelle, de 27 anos, que nasceu Wallace, foi a não aceitação da sua identidade sexual pela família, o que fez das ruas, há quatro anos, a sua morada. Eu não sou feliz na minha casa. Eu não me encaixo na minha família. Eles não me aceitam, não me aceitam como eu sou. Eu me aceito, assim, como se eu fosse do jeito que minha mãe queria que eu fosse. Minha mãe não quer que eu seja a Michelle. Ela me aceita como Wallace. Michelle frequenta diariamente o Centro Pop, que fica na região central de Brasília. Antes de conhecer o Centro Pop, ficava tudo mais difícil, entendeu? Tanto para você comer, se alimentar, tomar banho. A hora que eu conheci o Centro Pop, eu comecei a vir todo dia, de segunda a sexta. Aí você dá um café, almoço. Tem como a gente lavar a roupa, guardar as nossas pertences. E também tem médico. Eles ajudam com documentação, essas coisas, benefícios para quem mora na rua. O Centro Pop é um local em que a pessoa em situação de rua recebe atendimento das equipes de psicólogos e assistentes sociais, além de ter acesso a outros serviços e políticas públicas do governo federal. Nossas equipes, elas ofertam os serviços de acordo com a necessidade e alguns das pessoas que estão em situação de rua e que nos procuram precisam de encaminhamento para conseguir seus documentos pessoais, precisam de orientação para o mundo do trabalho, por vezes precisam acessar a política de saúde, a política de educação e nós fazemos os encaminhamentos. O Centro Pop também serve para a guarda de pertences e de higiene pessoal. Além disso, a equipe técnica faz todas as articulações necessárias para localizar documentação perdida ou extraviada pelos usuários. O Centro Pop é um espaço onde essas pessoas em situação de rua podem se manter e viver com mais dignidade até se reequilibrar novamente na vida. Aqui tem vários tipos de benefícios, auxílio aluguel, auxílio vulnerabilidade, tem assistência psicológica, assistência médica. Isso aqui, eles estão voltados mais para ajudar pessoas que queiram realmente precisar de uma ajuda. Nós temos vários estados brasileiros, vários municípios que já possuem o Centro Pop, até porque o governo federal tem um olhar diferenciado para atender as pessoas em situação de rua e oferece cofinanciamento, existe um cofinanciamento de âmbito federal para apoiar o ente federal do estado e o ente federal município a implantar em seus territórios esses equipamentos. Para quem mora na rua e frequenta o local, o Centro Pop representa uma possibilidade de sonhar com uma vida melhor. Fazer a faculdade, arrumar um emprego melhor e crescer na vida e sair dessa vida, que é apenas uma fase. Eu plantei, estou colhendo hoje e estou plantando de novo para colher futuramente uma vida melhor.